Bom, pessoal, vamos falar da CPI e mais um ato de abuso de autoridade. E nesse ato de abuso de autoridade, vai ficar escancarado que o propósito da CPI nem de longe é encontrar os verdadeiros corruptos, por causa de um único detalhe. Você vai perceber já já. Antes de mais nada, sou o Fagondes, hoje são 16 de julho de 2021 na descrição se você encontrar o link para esta matéria e este vídeo que eu vou passar para vocês ali. Lembrando que... Ah, está na descrição aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar isso aqui rapidinho, gente. Pronto. Em flagrante abuso de poder, CPI tenta quebrar sigilos de depoente desde 2018, gente. É esse o X da questão. E em bloco, ou seja, tudo de uma vez... Gente, vocês sabiam que para quebrar um sigilo bancário, telefônico, qualquer que seja, isso é um ato, gente, de extrema. Tem que ser em um momento de... Sabe? Os caras estão fazendo isso como se fosse a coisa mais comum do mundo. E sabe quem faz isso? Governo autoritário. A CPI está fazendo isso de maneira ilegal, sem razões e sem... Ah, vamos usar uma matéria. Se inscreve aí e aperte as notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha. Deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave em pix, tem conta bancária. Curte o nosso canal, gosto do nosso trabalho. Seja um apoiador e um colaborador. E tenha o seu nome na descrição. Agradeça as pessoas que tenham ajudado o canal. Lembrando que a nossa live política agora, às segundas-feiras de 20 horas. E no dia 19 agora, hein? Vamos lá? O grupo de sete senadores de oposição, G7, que atua na CPI da Covid em Brasília, aprovou um requerimento que tenta quebrar o sigilo de dados bancários, telemácticos e telefônicos dos que foram convocados a falar no colegiado. Até o ano de 2018. A minha pergunta é, a CPI, gente, não está investigando corrupção na questão da Covid? A CPI não está investigando ações no que se diz respeito, vamos lá, ainda que seja da vacina, da compra de vacina, nananana? Aí a minha pergunta fica, o que eles querem saber de 2018 e de 2019? Não parece estranho quebrar o sigilo bancário de até dois anos antes de começar? As supostas ações criminosas, como eles colocam lá? Não parece estranho, gente? Eu fico me perguntando quando é que eles vão quebrar o sigilo bancário do Hélder Barbalho? Quando é que eles vão quebrar o sigilo bancário do senhor João Dória? Do seu Rui Costa? Do Camilo Santana? Eu quero saber quando eles vão começar a quebrar o sigilo bancário dessa turma? Eu quero ver o sigilo bancário do filho de Renan Calheiros quebrar. Eu queria que quebrasse o sigilo do Renan Pai. Aziz, põe o teu sigilo aí também, Aziz. Não, gente. Vamos continuar. Vamos continuar, porque senão a gente se estressa. O pedido inclui ainda a possibilidade de solicitações de quebra de sigilo em bloco com várias pessoas incluídas no processo de quebra de dados. Não, gente. É inacreditável isso. Algo que só se vê em ditaduras e em estado de exceção, com perseguições e abuso de autoridade. Marcos Rogério Den denunciou o absurdo e ressaltou a inconstitucionalidade do requerimento. O G7 segue se excedendo. Dessa vez, a oposição tenta estender a quebra de sigilo até 2018, quando nem havia pandemia. Para além disso, mesmo nos casos que se justificasse esse alongamento, não é possível fazê-lo em bloco. É preciso justificar cada quebra de forma individual. Vemos absurdos sem fim nesta CPI do circo, que segue sem provas contra o governo e comete uma série de ilegalidades e atropelos, desrespeitando pessoas e instituições. A continuar nesse ritmo, Bolsonaro deverá sofrer processo de impeachment por ter dado uma rasteira em um coleguinha no jardim da infância, nos idos dos anos 50. Ih, é bem capaz, hein? Enquanto isso, o STF e o presidente do Senado, obviamente já de olho na sucessão ao Palácio do Planalto, fingem que nada acontece diante de seus olhos. Vamos ao vídeo, gente. Canal Questione Jornalismo. Muito bom. Vamos lá. Escuta aí. Esse requerimento, senhor presidente, ele busca retroagir a quebra de sigilo a 2018. Portanto, absolutamente fora de qualquer escopo de atuação desta CPI. Penso que no caso de determinadas situações, havendo justificativa, é até possível fazer isso, mas não vejo como cabível, não vejo como legal, não vejo como constitucional se fazer a determinação de uma quebra alongada genericamente. Isso ofende direitos e garantias fundamentais. Portanto, eu estou encaminhando contra a votação... Presidente, uma questão de ordem, uma questão de ordem para tentar ajudar. ...contra a votação genérica desse requerimento. É o apelo que faço a vossa senhora. São requerimentos já aprovados por essa comissão parlamentar de inquérito. A Receita, diante da análise que nós pedimos nos requerimentos aprovados, disse que precisava fazer-se a crença. Essa ponderação poderia até acontecer, mas é requerimento a requerimento. Você não tem a possibilidade de fazer genericamente. Mas já foram pedidos. Não cabe isso. Não cabe isso. Isso é algo ilegal. Ofende. Nós não estamos quebrando isso na Constituição. Os requerimentos já foram aprovados. Vai modificar o requerimento aprovado? Isso é uma coisa sem lógica. Mas sem lógica é o que apresentaram aqui. O requerimento tem qualidade jurídica técnica. Qualidade jurídica técnica que o relator Renan Calheiros apresentou. A sua qualidade técnica é que está saindo dos olhos para o país aqui todo dia. É a sua qualidade. O Brasil está vendo a qualidade técnica da sua fundamentação jurídica para a quebra de sigilos genéricos. Gente, Renan tenta justificar ali dizendo o requerimento já foi aprovado. Não se pode quebrar o requerimento. Não tem lógica. O problema, gente, é que o próprio requerimento já não... Já não existe lógica nem para o requerimento. Eu vou explicar para você de forma... Eu não sou jurista. Anderson, meu amigo, e nosso amigo Edson Souza aí. Olha só. Vocês são os nossos juristas de plantão aí. O requerimento funciona assim. Você precisa ter uma base. Primeiro que você precisa ter uma base. Você precisa ter provas. Você tem que ter um embasamento. Algo que justifique... E tem que ser... Gente, tem que ser algo que realmente justifique a quebra de um sigilo. Não se quebra sigilo telemático, bancário, telefônico. Assim, por qualquer coisa. Não se quebra. Não pode. Tá? É garantia da Constituição. Não se... Para se quebrar um sigilo, gente, é necessário algo gravíssimo. Primeiro ponto. O que foi que foi encontrado até agora contra o governo Bolsonaro? Absolutamente nada. E aquela menina que foi lá, diretora da Precisa ontem, o Fantes de ontem... Gente, detonou, trouxe documento, trouxe papel, trouxe tudo. Só faltou fazer o Renan engolir. Ligou ela abaixo tudo. Até debochado ele debochou porque não tinha respostas. Mas tudo bem. Vamos lá. Não tem nada. Então, primeiro ponto. Só isso aqui, gente. Não tem nada contra. Para poder... Já não dá embasamento mais. Segundo. É como o Marcos Rogério falou. Ainda que tivesse embasamento, não poderia se estender tanto. Não poderia se estender tanto até 2018. Por quê? Como ele mesmo fala. Em 2018, nem pandemia existia. Nem Bolsonaro ainda era presidente. Nada disso acontece. Esses supostos crimes que eles acusam o governo. Nem... No máximo você poderia quebrar o sigilo ali até o quê? Março, abril de 2020. Que é... Nem isso, gente. Nem isso. Para ser sincero, nem isso. Porque o governo Bolsonaro só começou a mexer com o negócio das vacinas em julho. E assim mesmo, exclusivamente com a vacina de Oxford. Mais pra frente, um pouquinho, é que o governo Bolsonaro começou a mexer com as outras vacinas. O que, na verdade, o sigilo bancário que eles poderiam quebrar, para justificar e buscar investigar alguma coisa, seriam sigilos bancários relacionados a este ano. Porque foi neste ano que o governo Bolsonaro negociou as vacinas. Então até o de 2020 seria algo até fora dos padrões. Porque não tinha vacina, não tinha compra, não tinha venda, não tinha nada. Só a da AstraZeneca que o governo Bolsonaro já estava financiando lá com o Oxford, né? Que teve os 20 bilhões, enfim, aquela coisa toda, né? Então você vê que já, de novo, tem alguma coisa errada. 2018? Vacina veio em 2021 pra cá? Tem coisa estranha nisso aí. Não tem não, gente? Outro ponto, como o menino colocou lá, o Marcos Rogério, parabéns a ele. Isso não se faz em bloco, gente. É individual. E outra coisa, cada requerimento requer, entendeu? É requerimento a requerimento. Ele não pode fazer uma extensão dessa pra cada quebradinho sigilo. Ele precisa justificar cada um deles. O que a gente tá vendo é um abuso de autoridade. Você sabe onde é que você vê isso? Cuba, por exemplo. Cuba. Cuba, o cidadão não tem sigilo. O cidadão não tem sigilo. É países comunistas, países que usam o socialismo. Esses países, eles agem desse jeito. Eles quebram o sigilo, eles invadem a tua vida privada, eles tiram todos os teus... Como Cuba vive? Vocês viram agora? Cortaram a internet de Cuba. Cuba não pode mostrar pra o mundo o que tá acontecendo lá dentro. Jornalistas estão sendo presos lá dentro de Cuba. Lá o que você digita no seu computador em Cuba, no seu smartphone, é fiscalizado dígito por dígito. Esse é o sigilo que esses caras querem trazer aqui pro Brasil. Os nossos direitos sendo arrasados. Aí eu acho bonitinho o Renan dizendo ali, Ah, o Brasil tá vendo! Tá, Renanzinho. Seu Renan Calheiros, o Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo. E tá de olho no senhor. No senhor. E no seu filho aqui em Alagoas também, viu? E no seu filho. Carreira política do seu filho aqui dançou. E Deus ajude que a sua carreira política no Senado também seja a última vez que a gente vota em você. Eu espero que o povo alagoano acorde. Gente, Chave Pix, Conta Bancária, ajude o nosso canal, dá aquela forcinha. Não esquece, contribui com o canal. A gente precisa muito do apoio de vocês lá. Só pra gente finalizar aqui, gente. Esses dias, Renan e Aziz atacaram a PF. Por que eles atacaram a PF? Você vê como é engraçado. Eles gostam de quebrar o sigilo bancário dos outros. Mas não gostam de serem investigados, né? Por que será? Chave pica, vamos lá. Eu já tô indo, gente. Gente, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tchau, tchau.